Governo preparou na cadeira-rat e a fat em Senebé, Papa Francisco se visita durante Ia Timor-Leste. O Governo preparou na cadeira-rat e a fat em Sirahanesan, Tassitolo, Igreja Catedral, Madre Alma Orfonato, no Centro Convenções Dili, Rodipapa Belitur, durante a visita-rat em Hirakne. Cadeiras e o processo de construção, não é nada. A minha filha é não de medidas, não de lua, não de ás, não do Vaticano, mas de amupapa. Para o cardeiro e o ciracelo que acompanha o amupapa, no cadeira, vai, vai. É normal, não é a minha filha. Agora, Santo Padre na cadeira, nem pedidos específicos, nem de lua, nem de naro, nem de anjo, mas tudo tem que obedecer o desenho do Vaticano. E a companhia concentra-la para finalizar e esperar que todos eles sejam bem arrematados. A cadeira refere a uma medida baseada na orientação do Vaticano no Twitter plano semanalmente pela entrega da Igreja. Equipa Cobertura, XMN.